Você sabe pronunciar corretamente essa palavra aqui? Ela quer dizer um cronograma, um planejamento ou até mesmo uma agenda. Ou seja, uma série de coisas que você tem que fazer. E eu vou ser sincera com você, essa palavra é até bem chatinha de pronunciar porque existe mais uma opção e até rola uma briga entre os nativos sobre quem está certo. No inglês americano tem duas pronúncias que são mais comuns. A primeira é o jeito que eu costumo falar, que é schedule. Então a gente começa com um S. Não é schedule, é schedule, tá? Direto do som do S. Indo para esse CH com o som de K, né? Então é como se fosse um S-K-E-S-K-E, por aí. E o segundo som seria Joe, Joe. Parece um pouco que você está com um ovo dentro da boca, como se você estivesse falando a palavra little, sabe? Que você faz O no final, Joe, Joe. Então pensa talvez num D, depois num J. Depois um O e um L. Joe. Só que cada vez mais tenta cortar esse O. Fazer com que o J vá para o L, né? Com esse ovo na boca, como se fosse isso. E aí você junta com a primeira parte. S-K-E-D-U-L. 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 Até que fique tão rápido que nem parece que tem O. Let me check my schedule and I'll get back to you. Deixa eu conferir o meu cronograma, deixa eu ver a minha agenda e eu já te retorno. A segunda forma americana de falar é S-K-E-D-U-L. Sim, é como se tivesse uma sílaba a mais. A parte que eu acelerei da última para eles é mais calma. Então a gente tem o mesmo começo que é S-K-E-R, S-K-E-R. E depois tem aquele DJzinho, né? D-J. E depois dele vem um U-O-O-O-O-O. Não, schedule, com um L aqui. E por mais que tenha um pedacinho a mais, como se fossem duas sílabas, essas duas sílabas continuam sendo mais rápidas. Então, o mais tônico é o começo, schedule, schedule. A mesma frase de antes, let me check my schedule and I'll get back to you. So that night, I cleared my schedule and I rid my body of anything that could fuck with my high. Agora, a pronúncia britânica também tem duas opções e o que varia entre elas é o final, que nem os americanos. Tem uma que é mais Joel e a outra que é mais Joel, né? Desse tipo. Só que a diferença entre o britânico e o americano é o começo. Enquanto os americanos leem como se fosse S-K-E, S-K-E, né? O C-H vira como se fosse um K, os britânicos leem o C-H como se fosse um X, né? Um S-H. Então, ao invés de falar Schedule, eles falam Schedule. Eu acho muito estranho, mas é o que eu falei, né? Tem essa briga entre os sotaques. Para mim, não é comum, mas eles falam assim mesmo. Eu já ouvi em séries, já ouvi em filme Schedule ou então Schedule. E aí, você conseguiu falar alguma delas? Ou então todas? Olha, não tem importância se não tiver igual a mim agora. Eu treinei antes desse vídeo e eu já estou treinando inglês há muitos anos. Fica tranquilo que com a prática você vai chegar lá. Agora, aproveita que a gente está falando de agenda. Pega o seu Schedule, a sua agenda e anota que no dia 15 de março, segunda-feira, vai começar a Semana do Inglês da Luísa. É uma semana de aulas online e gratuitas, cheias de dicas para você saber como sair do zero e chegar à fluência com a minha ajuda. No final, eu vou abrir ainda vagas para o meu curso completo. Então, se você gosta do meu conteúdo e se interessar em estudar comigo, você não pode perder essa oportunidade. Entra no link que está aqui na descrição desse vídeo e se inscreve para receber as aulas. Vai ser um prazer te ajudar. Take care!